Música Muito boa noite, meus queridos alunos do EJ, etapa de número 5. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês, English Teacher, aqui do canal Educação. Galerinha, todo mundo tranquilo e favorável, todo mundo preparado para o nosso encontro. Sextou, hein? Nossa sexta-feira está recheada de muita coisa boa, galerinha. Pode ter certeza que hoje vai ser um dia incrivelmente produtivo. A gente vai trabalhar com textos, vai falar um pouco sobre algumas estratégias de leitura. Sempre importante perceber como é que a gente lê, quais são algumas características dos processos de leitura. Sempre muito importante, tá, galerinha? Sempre muito importante. E é claro, vamos colocar a mão na massa. Vamos fazer os exercícios, vamos responder questões. Tá, ok, gente? Vamos que vamos, que nosso encontro de hoje está começando. E hoje, como eu já falei, é só coisa boa. Hoje é só maravilha. Todo mundo preparado demais, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que nos acompanha pelo IPTV, a galerinha que nos acompanha pelo YouTube, a galera que está ao vivo, sempre fazendo aqui a festa acontecer, né, gente? A aula sem vocês, certamente, não tem o mesmo gás, não tem a mesma produtividade. Com vocês é que o negócio fica mais interessante sempre, tá, ok? Então, não esqueçam. Participem, estejam sempre aqui ligadinhos conosco, tá, ok, gente? Não esqueçam. A participação de vocês é preciosíssima, pessoal. Preciosíssima, tá, ok? Não esqueçam. E aí, pessoal também que nos assiste, olha só, posteriormente, lembrem-se que vocês também são muito importantes, pessoal que nos assiste, seja depois de manhã, à tarde, de madrugada, claro, todo mundo tem os seus horários possíveis. Vocês também fazem parte do canal Educação, sintam-se todos abraçados, ok, gente? Então, vamos que vamos, olha só, no encontro de hoje, perceba que nós vamos falar sobre processos de leitura, gente. Olha que legal, hein? Vamos falar de estratégias de leitura e vamos falar de inferências críticas, vamos falar de criticidade. como é que a gente faz para que o nosso texto possa ser entendido, possa ser categorizado como feita a partir dele uma leitura crítica. Olha só que legal, hoje é dia 16 de setembro, dia de sexta-feira, nossa sexta-feira. Vocês já sabem, todo mundo lembra, sexta-feira a gente já tem o nosso compromisso semanal marcado, nossa aula de inglês. Começando aqui, então, pelo nosso roteirinho, dá uma olhada. Iniciando, então, pelo objeto do conhecimento, nosso famoso conteúdo, falar de estratégias de leitura e perceber inferências críticas, importantíssimo, hein, galera? Perceber como é que a gente vai fazer leitura a partir de inferências. Professor, o que é que é uma inferência? É aquilo, pessoal, que está nas entrelinhas. Professor, o que é que são, então, as entrelinhas de um texto? As entrelinhas, pessoal, é aquilo que você não vai encontrar de maneira explícita. Você vai encontrar, mas é de maneira implícita. Você entende, você compreende, você sabe daquela informação, mas ela não se encontra na superfície do texto. A informação não está, olha só, lá de entregue para você, não está lá de bandeja para você, você vai precisar analisar um pouco mais profundamente, tá ok, gente? Então, isso é que é ler de maneira crítica. Isso é que é fazer inferências, pessoal. Por isso a importância desse conteúdo de hoje. Por isso a importância de fazer leitura. Gente, leitura é aquela coisa, quanto mais você lê, melhor. Você só aprende a ler lendo. Não adianta, galerinha. Quanto mais melhor. É justamente isso. Quanto mais você lê, certamente melhor será o seu desempenho na leitura. E aí, gente, também podemos falar do nosso objetivo do encontro de hoje. O objetivo do encontro de hoje é construir sentidos por meio de inferências, como eu já falei para vocês, hein? E o reconhecimento do que está implícito no nosso texto. Aquilo que está implícito, já mencionamos, é aquilo que não se vê, não se encontra ali na superfície do texto, né, gente? É aquilo que está um pouco mais profundo no nosso texto. E é importantíssimo que você perceba o que é que não está no dito. Mas que você pode interpretar, que você consegue ler aquilo. Tá bom, gente? Então, ler o que não está dito é tão importante quanto ler o que está na superfície do texto. Aquilo que está no dito, na esfera do dito. Beleza, gente? Importantíssimo, tá? E falar de teoria, a prática, o andamento do nosso encontro vai a partir de interpretação de textos, né, gente? A interpretação textual. Como eu já falei para vocês, a gente só aprende a ler lendo. Não adianta tentar fazer de outra forma, não. Professor, então, é prática que resolve? Certamente, gente. Quanto mais você praticar, certamente melhor será o seu desempenho na hora de interpretar os textos, tá bom? E para casa, nesse slide, você vai ter, olha só, as questões 9 e 10, tá bom? As duas questões ficam para casa. Você vai respondê-las em casa. E aí, a aula que vem, a gente já começa daí, tá bom, galera? A aula que vem, a gente já inicia dessas duas questõezinhas, tá bom? Já começa daí. E aí, vocês já sabem, né? Já dá para perceber o que a gente vai tentar fazer no encontro que vem. Já fica aí uma palinha. Professor, e habilidade? Qual é a habilidade do encontro de hoje? Segundo a BNCC, a habilidade de número 5, olha só. A habilidade de número 5 fala em inferir informações e relações que não aparecem, olha só, que não aparecem. De modo explícito, não aparecem diretamente escritas no nosso texto. Para assim, construir sentidos, para assim, você conseguir interpretar o seu texto da melhor maneira possível. Então, professor, quer dizer que a proposta é ler e interpretar os textos. Mas ler e interpretar também aquilo que foge ao explícito, que foge àquilo que está na superfície do texto. Tá bom, gente? Professor, mas e o que é que eu encontro na superfície de um texto? Gente, na superfície do texto é o que está lá nas linhas, é o que está lá direto no seu texto. Aquilo que você enxerga e lê. Agora, o que está fora é o que faz a inferência, aí você tem que pensar em contexto. Já estou dando aqui a dica, ó. Inferência é a partir de contexto. E além de contexto, é você fazer a ideia a partir do seu conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo. Beleza, gente? O seu conhecimento de mundo é essencial, porque é esse conhecimento que vai fazer o que a gente chama de balizamento. Como assim? Você vai balizar? O que é isso? Balizar, gente, nada mais, nada menos, é do que você fazer uma comparação. Você vai comparar o que você já sabe e o que você ainda não sabe. E é claro que isso é muito importante, né, gente? O que você não sabe ainda, você vai construir. E aquilo que você já sabe, você vai comparar para poder trazer conhecimento novo. Beleza, gente? Então, é para isso, para isso que vai servir essa leitura contextual. É dessa maneira que vai funcionar, tá bom, gente? É dessa maneira que vai funcionar. Você precisa fazer essa comparação entre o contexto, a informação que você já tem de conhecimento de mundo, e a informação explícita, aquilo que se encontra dentro do texto. Vamos lá, então. Você sabia? Did you know? Você sabia? Vamos falar um pouquinho sobre leitura? Olha só. A importância que é o ato de ler, hein, galerinha? Ler é algo importantíssimo. Professor, qual é a importância da leitura? Para que a gente costuma ler? Pessoal, a leitura, ela é realizada para diversas coisas, mas é sempre importante que a gente perceba como que está sendo feita a nossa leitura. É claro, como diz na primeira parte do nosso texto, a leitura é algo importantíssimo na vida de todo mundo. Todo mundo sabe a importância de ler, é algo importante demais. Olha aí os dados. Estimula a nossa criatividade, trabalha a nossa imaginação, é um exercício para a nossa memória, contribui para o crescimento de vocabulário. Olha só, pessoal, vocabulário. Para quem trabalha com língua estrangeira, para quem lê em língua estrangeira, é algo essencial. Vocês sabem disso, gente. Tratar de vocabulário em língua estrangeira é essencial. Por quê? Porque é a partir do vocabulário que você tem na língua estrangeira que você vai matar as suas questões, que você vai interpretar o seu texto de maneira inteligente. Então, olha só, de novo, criatividade, imaginação, memória e crescimento de vocabulário, tudo isso ainda vai melhorar a sua escrita pessoal. Leitura e escritas são duas habilidades que andam de mãos dadas. Nem adianta você pensar que, não, professor, leitura não tem nada a ver com a escrita. Não é verdade. A leitura, ela está em todos os momentos da escrita. Porque, gente, porque quando você está escrevendo, você vai rememorando aquilo que já foi lido, toda aquela tradição da leitura, tá bom? Então, quanto mais você lê, certamente, melhor você vai escrever. Existe uma crença, já começa dizendo que é a crença, viu? Uma crença de que a grande oferta de meios eletrônicos, seja ainda na infância, tenha afastado crianças e adolescentes do mundo à leitura. Olha só, afastar crianças e adolescentes da leitura. Afinal de contas, celulares são mais populares do que livros e permitem um acesso amplo a diferentes mídias, não é mesmo? Mas aí eu trago perguntas para vocês, questionamentos para vocês. Se é isso mesmo, se é isso mesmo, por que será que nós temos esse outro dado? Olha só, na verdade, os jovens brasileiros estão lendo é mais, galerinha. Eles estão lendo é mais. Professor, isso é verdade, verdade, verdadeira. Como é que a gente pode afirmar uma coisa dessas, gente? Como é que eu posso afirmar que os jovens brasileiros têm lido mais, gente? O Brasil tem lido mais por conta do próprio avanço da internet, das redes sociais, gente. Esse avanço, ele nos permite dizer que esse processo de leitura tem aumentado, gente. O que é que você faz na internet? O que é que você faz nas redes sociais? Você lê. O tempo inteiro você está lendo, nem adianta. É esse o procedimento que você faz. Se você está usando a internet, você está lendo, não tem outra coisa a ser feita. É leitura sim. Então, gente, se é leitura sempre, como é que a gente pode dizer que as pessoas estão lendo menos? Não é verdade, as pessoas estão lendo é mais. As pessoas têm lido é mais. E aí aparece, inclusive, outro dado, olha só. Sim, o hábito de leitura tem crescido nos últimos anos. Professor, eu discordo disso, não acho que isso seja verdadeiro, mas não sou eu que estou falando, não. Quem está dizendo, olha só. É esse estudo, porque foi feito um mapeamento do Ibope, Ibope Inteligência, e foi encomendado pelo Instituto ProLivro. Gente, esse estudo é um mapeamento, ou seja, um estudo bem maior, que vai mostrar para a gente, olha só, algumas diretrizes daquilo que a gente espera encontrar. Esse estudo, se você percebe bem, olha só, tem o nome, Retratos da Leitura no Brasil, é um estudo altamente complexo. E percebe, olha só, que o número de leitores ainda, olha só, ainda é bem inferior ao desejado. É claro que a gente quer que todas as pessoas tenham acesso à informação, que todas as pessoas leiam, que todas as pessoas tenham acesso às diferentes possibilidades de leitura. Mas aí é que está, olha só o que a gente tem aqui de dado. Olha só o que a gente tem de dado. Infelizmente, isso ainda não acontece. Principalmente quando a gente considera, olha só, o aumento de busca por obras literárias. Professor, então, apesar da internet, apesar de tudo isso que a gente sabe que é mais atraente, é mais atraente, as redes sociais, a internet e tudo mais, são mais atraentes do que os livros, ainda assim a gente consegue perceber esse aumento em busca por obras literárias. Quem está dizendo aí, isso não sou eu, quem está dizendo, olha só, foi um estudo realizado pelo Ibope Inteligência. Então, gente, foi algo grande, foi algo enorme. Não foi uma qualquer pessoa que estudou e disse, não, gente, foi feito um estudo, estudo científico. Que é um estudo científico, estudo científico, é aquele estudo que tem critérios, tem avaliação de profissionais, tem pessoas que fazem esse estudo por vários e vários e vários anos, para que a partir da coleta de dados, interpretação, geração de conteúdo, se possam obter resultados, tá bom, gente? Então, olha só, é um estudo bem interessante. Interessante, eu achei interessante trazer para o nosso encontro de hoje, porque ele fala justamente disso, olha só. Independente de como surge um leitor, o importante é o crescimento do interesse pela leitura. Se você tem interesse em ler, as coisas vão melhorar, certamente. Eu faço, tiro esse momento para perguntar para vocês, meus queridos alunos. Vocês se consideram bons leitores, pessoas que gostam de ler ou não? Vocês se consideram uma pessoa que tem esse hábito, tem esse costume ou não? Ainda tem uma certa resistência? Pessoal, infelizmente, algumas pessoas ainda têm resistência quando se fala de leitura. Mas, apesar de resistir e dizer, olha, não tenho tempo, para mim é um pouco complicado, e procurar alguma desculpa qualquer, Apesar disso, apesar disso, a grande maioria das pessoas, se não todas, entende, sabe a importância que é o ato de ler. Então, gente, mesmo que você não tenha esse costume, mesmo que você não, você certamente acredita na importância que é o ato de ler. E, realmente, o ato de ler é algo imprescindível, faz de nós seres humanos diferentes de todos os outros. A gente lê, a gente decodifica, a gente procura por informação o tempo inteiro. E isso é importantíssimo, né, gente? Importantíssimo. Influenciados por outras pessoas e motivos ou lendo por conta própria. Uma pessoa que lê sempre tem a ganhar. Isso é certeza, né, gente? Uma pessoa que lê sempre tem a ganhar. Leitura vai te trazer informação. Já falamos benefícios. Procura-se por uma boa memória, por vários motivos. A gente tem leitura, criatividade, vocabulário, melhor a nossa escrita. Todos esses são bons motivos para a gente ler. A questão, então, olha só, não é a discussão sobre qualidade. A questão não é discutir qualidade daquilo que está sendo lido. Até porque a qualidade é algo relativo, né, gente? Olha que interessante, ó. Qualidade é algo relativo. Isso é muito verdade, viu, galera? Qualidade é algo relativo. Às vezes, uma coisa que é ótima, para mim, pode ser péssima para você. A gente pode pensar em gosto musical ou em comida. Tem gente que não gosta, tem gente que adora, faz parte. E aí, pessoal, certamente, discutir sobre leitura, cada um tem o seu gosto, cada um gosta mais de ler alguma coisa. O importante, então, é respeitar os gostos pessoais de cada um. Eu, por exemplo, adoro ler livros de detetive, romances policiais. Para mim, eu adoro. Para mim, são sensacionais. São os meus favoritos. Mas é que está. Para algumas outras pessoas, certamente, esse gênero não é tão atraente assim. E eu devo respeitar esta pessoa também como um leitor. O ponto, então, é lembrar que leitura pode fazer pela sociedade. Mesmo que há passos lentos. A leitura, ela modifica a nossa sociedade. Principalmente a nossa sociedade, né, gente? Nossa sociedade que envolve a globalização. Que está sempre, olha só, sempre amarrada a esses estereótipos e noções da globalização. É a nossa principal importância. Perceber, olha só, perceber a informação. Receber informação. Pensar sobre informação. E discutir sobre informação. A nossa é a sociedade da informação, né, gente? Então, olha só, voltando lá para o estudo. Com base lá naquele levantamento que foi feito. Com base lá naquele estudo que foi realizado. Perceba que o levantamento feito pelo Retratos da Leitura do Brasil. Ele traz um satisfatório aumento nas respostas positivas para o hábito de ler. As pessoas têm o costume de ler aumentado. As pessoas têm mais desenvolvido esse hábito, desenvolvido essa vontade por leitura. E isso, galerinha, é algo muito legal da gente perceber, né, gente? É algo muito bom da gente perceber. Porque sem isso, certamente, certamente, nós teríamos uma sociedade ainda menos desinformada. Aliás, menos informada. Mas, desinformada. E aí é problemático, né, galera? Aí é problemático. A gente tem que entender a importância de ler. Porque ela, olha só, melhora também a qualidade de vida de nós leitores. Aqui tem alguns critérios, olha só. Três critérios. O acesso ao conhecimento aumentou de 42% a 49%. Pessoas que leem percebendo o crescimento profissional, procurando por crescimento profissional, isso aumentou de 8% para 23%. E a leitura como atividade prazerosa, leitura por deleite. A pessoa que lê apenas pelo prazer de ler também é algo muito legal, muito interessante de ser feito. Nós temos aí um aumento de 4% para 13%. Então, esses dados mostram um aumento real para o hábito de leitura. Professor, eu não tenho esse hábito. Professor, eu tenho muita dificuldade com leitura. Eu ainda não me sinto à vontade no momento de ler. O que é que eu posso fazer? A dica que eu posso dar pra você, meu querido aluno, que ainda está com essa dificuldade, que ainda não conseguiu se encontrar muito bem na leitura, o que eu posso dizer a você é, tente. Nunca é tarde, viu? Nunca é tarde. Quanto mais você lê, melhor. Leitura, gente. É o tipo de coisa que só se aprende a fazer fazendo. É colocar a mesma mão na massa. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É colocar a mão na massa. Quanto mais você lê, melhor vai ser o seu resultado. Melhores serão as suas próximas leituras. E, é claro, você vai automatizando as suas estratégias. Beleza, gente? Vamos falar, então, um pouquinho, olha só, sobre leitura crítica. Muito legal pensar nesse conteúdo. Leitura crítica, critical reading. Olha só que legal. O conceito, então, de leitura crítica faz referência à técnica. Olha só. Leitura crítica é uma técnica. Ou, ainda, um processo. É um processo que permite o descobrimento de ideias. De informações. Olha só. Ideias e informações que são subjacentes ao texto. Ou seja, que estão na parte de fora do texto. Estão lá segurando o texto. Como assim, professor? Na parte de fora do texto. Suportando, segurando o texto. É isso mesmo. A informação subjacente do texto escrito é ela que vai dar para você, olha só, possibilidade de uma leitura analítica, reflexiva e ativa. Quer dizer, então, professor, que quanto mais eu ler, melhor vai ser essa minha interpretação, com certeza. E a informação dentro da leitura crítica é justamente aquela que você vai perceber, olha só, Você vai perceber subjacente ao seu texto escrito. Professor, fala um pouquinho mais aí sobre o que é esse subjacente. Que não está diretamente no texto, galera. Que está lá no texto? Está no texto. Mas não está diretamente no texto. Se encontra nas entrelinhas. Se encontra lá onde eu falei para vocês mais cedo. Na conjunção, no momento intersexo, na interseção. Entre o contexto em que você está lendo alguma coisa. Entre o seu conhecimento de mundo. E também da informação nova que você recebeu no seu texto. A leitura crítica, então, olha só. Leitura crítica é um passo prévio para o que a gente chama de pensamento crítico. Porque quando você lê, você pensa. Concordam comigo? A gente ler um texto e não pensar sobre o que você está lendo? Não faz sentido algum. Quando você estiver lendo, pense. Reflita sobre aquilo que está lendo. Professor, isso acontece às vezes quando eu estou lendo um texto que é mais difícil. Eu vou ler um texto mais difícil e eu tenho dificuldade de ler o texto. Porque eu não estou entendendo bem aquilo que ele quer dizer. Quer uma dica para isso? Leia novamente. Não há problema nenhum em ler um texto duas, três, quatro vezes. Leia. Professor, mas agora, agora eu não estou conseguindo. Leia depois. Você já teve a oportunidade de ler um texto do qual você fez uma primeira leitura. E na sua primeira leitura você entendeu uma coisa. Na segunda leitura você já entendeu outra coisa. Às vezes acontece, gente. Na segunda leitura você entende muito melhor o seu texto. E você já teve a oportunidade de ler um texto depois. Mas bem depois mesmo. Um mês depois. Um ano depois. Gente, quando acontece esse espaço de tempo entre as leituras, também costuma ter novos significados. Costumam surgir novas interpretações. E aí, essas novas interpretações certamente vão ser provenientes do pensamento crítico. É esse pensar que vai trazer, olha só, para você novas ideias, novas perspectivas sobre aquele texto. Então, olha só. É só compreendendo um texto, então, na sua íntegra. E descobrindo as mensagens implícitas. Já falamos disso. Mensagem implícita. É aquela da qual o conteúdo está além da mensagem literal, além daquilo que está expresso em palavras. É somente assim que você consegue avaliar as suas afirmações. Avaliar e dar credibilidade. Avaliar e dizer se é bom ou se é ruim. Se é certo ou se é errado. E é a partir disso que você forma o seu juiz de valores, fundamentado no seu texto. Se o seu texto é algo interessante ou se não. Se o seu texto é apenas mais do mesmo. É a partir dessas leituras que você vai desenvolvendo o seu pensamento crítico. Então, a dica é leia, leia e leia mais. A leitura crítica não significa necessariamente ser crítico com tudo, gente. Olha só. Leitura crítica e ser crítico. Cuidado, gente. Quando a gente fala de leitura crítica, às vezes, às vezes. Algumas pessoas só pensam em crítica destrutiva. E não é este o caso, viu, galera? Não é este o caso. Leitura, gente. É muito mais do que só destruição. Como assim destruição, professor? Leitura vai muito além de dizer o que é certo e o que é errado. O que poderia ser melhor, mais bonito ou algo do tipo. Vai muito além disso, gente. Leitura crítica, então, não tem a ver com dizer que algum argumento, alguma ideia ou algum texto é defeito ruso, é imperfeito, não é bom. Não é isso que é ler criticamente. Ler criticamente vai muito além, viu, galerinha? Vai muito além. O pensamento crítico, o ser crítico é quando esse ser se engaja, olha só, se engaja criticamente, ativamente naquilo que está sendo lido. Professor, como assim, ativamente, 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 pessoal? Como, por exemplo, sendo responsável por aquilo que você lê? Por exemplo, dando a sua leitura uma conexão com a realidade. Conexão com a realidade, professor, como assim? Se você acredita naquilo que você lê ou se você simplesmente não se engana com aquilo, você já está se engajando ativamente. Professor, e se eu começar a me perguntar? Olha que legal. Fazer perguntas. Isso acontece, gente, durante a leitura, viu? Pode ser antes, pode ser antes. Pode ser depois, também pode. Mas, na maioria das vezes, acontece durante a leitura. Professor, durante a leitura? É, durante. Durante a sua leitura, você vai lendo e vai se perguntando. É isso mesmo? O que o autor quer dizer? Qual é o principal argumento que está sendo utilizado? Esse argumento, ele é inteligente? Eu concordo com esse argumento? Ou esse argumento é uma furada? Porque tem muita gente pessoal que faz textos para desinformar, né? Para trazer informação equivocada. Para trazer informação falsa. São as famosas fake news. Tem muita gente que faz isso, né, galera? Tem muita gente que faz isso. Faz para a gente um texto. Elabora o texto. Olha só. Elabora o texto. Conteor falso, galera. Professor, e para que as pessoas fazem isso, gente? Pessoas elaboram textos falsos com informação falsa, informação duvidosa? Certamente porque essas pessoas querem te convencer de alguma coisa. Gente, ninguém faz nada sem receber alguma coisa em troca, pessoal. Lembre disso. A pessoa só escreve um texto com desinformação, com informação falsa, se lhe convier. Ou seja, se ele estiver recebendo alguma coisa para aquilo. Se ele tiver alguma vantagem com aquilo. Se ele não tiver nenhuma vantagem com aquilo. Certamente ele não vai escrever esse texto. Ele não vai divulgar esse texto. Então, olha só. Durante a sua leitura, pergunte. O que o autor está querendo dizer com isso? Será que é isso mesmo? Qual é o principal argumento que ele traz? De onde que essa mensagem veio? Essa mensagem é uma mensagem verdadeira? Essa mensagem é uma mensagem falsa? Quem foi que escreveu esse texto? Essa pessoa, ela é conhecida por ter credibilidade? Ou essa pessoa, não? Não tem tanta credibilidade assim. Todo mundo já conhece que essa pessoa só fala bobagem. Só escreve com más intenções. Ou quando escreve falando de alguém, só escreve com uma maneira pejorativa. Fazendo juízo de valor com relação àquilo. Tão importante quanto. Compare. Compare com outros textos que você já leu. Compare. Certamente, certamente, a partir disso, você está elevando o seu pensamento crítico. E elevando a sua leitura crítica. Tá ok, gente? Importante demais. Algumas dicas para você fazer leitura crítica. Perceba. Reflita. O que é que o texto diz? Depois, depois de ler criticamente, faça anotações. Parafraseie. Use as suas próprias palavras a respeito dos pontos-chave do seu texto. Muito importante. O que é que o texto descreve? Procure sempre o que está falando no texto. Procure ter certeza daquilo que você entendeu. Do texto é suficiente. É para que você seja capaz de usar seus próprios exemplos. Para você comparar com outros materiais. Aquele mesmo conteúdo. Então, olha só. Durante a sua leitura, se pergunte. O que é que eu já sei sobre isso? Já li isso em algum lugar? Já assisti alguma entrevista sobre isso? Já percebi isso em um outro texto? A partir disso, você também está refletindo criticamente. E a interpretação, né, galera? Interpretar o texto é essencial. Ser capaz de analisar o texto como um todo. Procurando significados para o seu texto. Identificando-o também em seu estilo e em sua estrutura de escrita. Esse texto tem uma linguagem mais culta. Tem uma linguagem mais erudita. Ou não. Esse texto é mais conciso. Esse texto é mais rebuscado. Ou não. Esse texto é mais simples. Mais objetivo. Vai direto ao ponto. É um texto mais tranquilo. Um texto mais de boa. E perceber também o seu conteúdo, né, gente? Se o teu conteúdo é referente a algo coletivo. A algo individual. Algo que faça sentido para a nossa sociedade como um todo. Para a nossa comunidade. Ou não. Se é algo mais pessoal. Algo mais próximo do individual. Tá bom, gente? É importante também para a sua leitura ser considerada como leitura crítica. Para que você eleve esse pensamento crítico. Tá bom? Importante pensar nisso. E aí eu trouxe aqui um chartzinho para a gente dar uma olhada. Para ler criticamente. Am I reading critically? Eu estou lendo de maneira crítica? Primeiramente, busque por um propósito. Por que eu estou lendo isso? Um purpose. Purpose é um propósito. Um objetivo. Todo texto precisa ser lido buscando um objetivo. Procure pela identidade do autor. Quem é esse autor? Esse cara aqui, ele escreveu esse texto por quê? Quem é essa pessoa? O autor ou a autora do texto? Tem uma ideia principal. Que ideia principal é essa? Qual é a vivência desse autor ou dessa autora? Quais são as experiências que ele ou ela tiveram para trazer um texto como esse? Qual foi a história de vida desses personagens? O que é que eles estão fazendo para falar sobre aquilo daquela maneira? O que é que eles estão tratando dentro do seu texto? Certamente eles vão falar de alguma coisa que os importa. De alguma coisa que para eles faça sentido. O contexto, né gente? Aqui não tem para onde. O contexto é essencial. O que é que faz conectar com outras palavras, com outros textos, com outros conteúdos, com outras possibilidades? Quais são as conexões possíveis? E aí, é claro também, analisar, né gente? Fazer a análise. Qual é a minha opinião sobre isso? Qual é o meu ver sobre isso? Meu ponto de vista? Qual é a minha perspectiva sobre esse conteúdo? Eu concordo, eu discordo, eu posso reformular isso de alguma maneira? Trazer um novo sentido para esse texto? Todas essas são perguntas cabíveis. São perguntas relevantes para quando a gente está tratando de leitura crítica. E sempre lembrando que leitura crítica não é algo que simplesmente você atinge e pronto. Não, gente. Ler criticamente é algo que você desenvolve. Parte por parte. Pedaço por pedaço. Passo a passo. Não é de uma hora para a outra, pum, agora eu estou lendo criticamente. Não é assim. Não é uma caixinha. Não é um é ou não é. Leio criticamente ou não. Leio criticamente. Não, não é assim não. Precisa pensar sempre, olha só, eu estou lendo criticamente, qual é o meu propósito? Quem é o autor? Ele tem alguma identidade a ser revelada? Qual o contexto dessa leitura, desse texto? Ele se conecta com outros textos diversos? E a análise, o que é que eu posso analisar desse texto? Ele é um texto que eu consigo dizer que ele é verdadeiro ou não? Que eu tenho opiniões formadas sobre ele ou não? Importante sempre perceber isso. Galerinha, nosso encontro se divide em duas partes. Já deve estar sabendo disso, né? A primeira parte do nosso encontro está chegando ao fim. Vamos fazer então aquele intervalo. Vocês já conhecem, rapidinho, são apenas três minutos. É o tempo de beber uma água e ir ao banheiro, esticar um pouquinho as pernas e retornar, tá bom? Três minutinhos é o intervalo. Dá para a gente fazer tudo isso e voltar para o nosso encontro. Continuar falando de leitura e, é claro, falar sobre leitura crítica. Falar botando a mão na massa nos nossos textos. Então, gente, vamos de intervalo. Já, já a gente retorna. Falar botando a mão na massa.